E a saída de Marina Silva abriu um outro debate dentro da Frente Popular do Acre. Uma das vagas para a disputa ao Senado em 2010, que até então seria ocupada pela senadora, está aberta. E na disputa está o PT, PCdoB e até mesmo o PP. A decisão da senadora Marina Silva não ampliou os debates na Assembleia Legislativa. Todos pareciam saber qual o caminho a ex-ministra do Meio Ambiente seguiria. Marina decidiu revelar nesta quarta-feira que vai sair do PT e se filiar ao Partido 20. A ida ao PV completa o projeto da senadora, que é ser candidata à presidência da República. Para os petistas, é hora de analisar o prejuízo que vem na próxima eleição. No Brasil, Marina vai mexer com o tabuleiro dos presidenciáveis. Pode tirar voto do candidato de Lula e eleger a oposição. Pelos cálculos dos verdes, pode até ir mais longe, com o eventual nome no segundo turno. No Acre, não vai modificar a eleição para governo, já que a senadora deve manter os laços com a Frente Popular. Já a vaga que ela deixará ao não concorrer para o Senado, gerou uma correria de bastidores. A possível candidatura da senadora Marina Silva para a presidência da República, reacendeu o desejo de alguns parlamentares que sonhavam em sair candidatos ao Senado, mas que não tinham espaço dentro da Frente Popular. Acendeu a luz verde principalmente do PCdoB, e a deputada federal Perpetua Almeida já lançou seu nome. O deputado Edvaldo Bagalhães, presidente do PCdoB, disse que não existe a disputa interna. É cedo para discutir esse assunto, disfarçou o parlamentar. A indicação de perpétua pode causar um racha na Frente Popular, e mais uma perda seria um prêmio para a oposição. E entre PT e PCdoB, tem muita coisa em jogo, como vários cargos públicos. O desafio maior que nós temos que enfrentar nesse momento é assimilar esta decisão da nossa querida senadora Marina Silva, é prestar neste momento solidariedade ao Partido dos Trabalhadores, é também ser solidário à decisão justa da senadora Marina Silva, e só depois discutir o que vai ocorrer no âmbito da Frente Popular. Os petistas andam explanando em todos os cantos que a vaga de Marina é do Partido dos Trabalhadores. O deputado federal Fernando Melo já divulgou seu interesse. Outro grupo de petistas defende o nome do deputado federal Nilson Mourão. Tem ainda Sibá Machado. Marina revelou que vai deixar a cadeira ao sair do partido. Sibá assumiria e, com certeza, quer partir para a reeleição. Sem sombra de dúvidas, eu acredito que a vaga é do PT. Agora daí a dizer, quem é que vai concorrer a essa vaga, quem são os nomes que estão postos, eu acho que tudo isso é muito prematuro. O PP também está de olho na vaga. O nome do partido já está lançado, é o vice-governador César Messias, que já era cotado para sair candidato. Mas com os nomes de Marina Silva e Jorge Viana, César preferiu esperar. Agora o caminho está aberto.